Olá, está no ar o Panorama IPEA. A partir de agora, governadores e prefeitos podem cobrar pedágio urbano em vias muito movimentadas, desde que o dinheiro seja aplicado em transporte público. A ideia é que a população com maior renda, nesse caso o proprietário de um automóvel, financeir melhorias no transporte coletivo. A medida é resultado da nova Lei da Mobilidade Urbana, sancionada neste mês pela presidenta Dilma Rousseff. Para conversar sobre esse tema, convidamos o Ernesto Pereira Galindo, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Nazareno Stanislau, coordenador da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Bom, Ernesto, queria começar com você. Essa nova lei da mobilidade urbana, ela é de fato uma conquista para a sociedade brasileira? Sim, ela de fato é uma conquista por alguns aspectos. Primeiramente, porque parte do texto do projeto foi construído de forma participativa dentro do Conselho da Cidade. Isso dá um caráter mais de participação popular na própria elaboração do projeto. Segundo, porque ele complementa, vai além de alguns pontos que o Estatuto da Cidade não aborda. Então, isso também é um avanço. E segundo, que ele determina diretrizes que tentam modificar o modelo insustentável que existe hoje de transporte na cidade. Certo. Nazareno, em termos de financiamento, qual é a importância agora de se poder ter financiamento, fontes específicas de financiamento para o transporte coletivo? Ou seja, não é apenas o cidadão que paga a tarifa integral que vai estar financiando. Qual é a relevância dessa novidade da lei? Olha, a relevância da novidade da lei é que o transporte público, conforme reza a Constituição, é um serviço público essencial como a saúde e a educação. O que nós estamos reivindicando esses anos todos? Que o transporte público deixe de ser uma solução de mercado para ser uma solução pública, um bem público, com uma educação e a saúde. Então, quando se fala de outras formas, de outros agentes financiando, é a mesma coisa que a gente tem na saúde e educação. Vocês imaginem que um estudante, para entrar na escola, ele precisasse pagar. Então, infelizmente, você não vai poder ter escola porque você não pode pagar a sua aula. É o que acontece no transporte. Uma pessoa vai acessar e diz, olha, custa tanto. Só que esse custo, num caso do transporte, é mercadoria mesmo. Então, o usuário paga as gratuidades, paga todos os tributos e paga o custo. Então, a gente acha que tem uma injustiça social e uma injustiça tributária ao tratar o transporte público. Então, essa lei enseja a todos os governos uma mudança estrutural na forma de tratar a mobilidade no país. Até então, todos esses custos eram bancados, de fato, pela tarifa. Continua sendo bancada. A briga nossa é que isso mude. Ainda mesmo com a lei, nós vamos ter de fazer um esforço grande, porque ela não é coercitiva. A sociedade vai ter um papel fundamental de pressão para que o transporte público vire, de fato, serviço essencial, e não uma solução de mercado, como acontece nos países desenvolvidos. Quer dizer, não estamos inventando a roda, não estamos fazendo nada mais do que defender a mobilidade sustentável no país. Em termos de política de mobilidade urbana, Ernesto, como é que tem sido a atuação do Brasil nos últimos anos? Estamos muito atrasados, já chegamos a um bom ponto em relação à média internacional? O problema é que as políticas nossas têm sido muito tímidas. Você tem todo, não só o governo federal, como os outros níveis de governo também, eles têm priorizado muito investimentos em infraestrutura rodoviária para o transporte individual. Os poucos recursos que estão indo para a mobilidade urbana, dos recursos federais, eles estão sendo muito centralizados em algumas poucas cidades, grandes cidades. Os recursos não são muitos recursos. E, muitas vezes, também esses recursos têm ido muito para as próprias empresas estatais do governo. O CBTU tem ZUM, ou então a malha que antigamente pertencia a eles. Ou seja, os municípios não têm recurso para investir em transporte e mobilidade urbana. Dependem muito do governo, dependem de financiamentos internacionais também. E ficam refém desses recursos, das linhas que o governo decide. Nós esperamos que, com essa nova lei também, a gente consiga dar um novo olhar, dar um novo foco para esses investimentos. Agora, na sua opinião, Nazareno, o modelo que nós temos hoje, parte disso que o Ernesto falou, um centrado no rodoviário, esse modelo está longe, de fato, de ser o adequado para o Brasil? Olha, esse modelo, eu costumo dizer que a política de Estado no Brasil optou por uma política que é universalizar o acesso ao uso do automóvel, o acesso e o uso do automóvel, e fazer com que os recursos públicos sejam canalizados para lá. via investimentos maciços em sistema viário, que a gente acha que seria justo se houvesse equidade no uso. Mas o que acontece é que o sistema viário no país, nosso, é usado, se muito, 10%, em alguma cidade, chega a 30% daqueles que têm corredores de ônibus. Mas aí eu estou falando só onde passa a ônibus e carro. Se você pegar o sistema inteiro, isso é, às vezes, não chega a 2%. Quer dizer, então, você investe maciçamente com o recurso público para um movimento que carrega 30% das viagens. Ele é insustentável porque ele, a cada carro que chega, ele exige mais via, mais local de estacionamento. Quer dizer, e isso volta o custo social de novo. Então, o que a gente acha que esse modelo, agora é fácil de conversar. A lei vem no momento que a população consegue entender. Porque eu duvido que, mesmo aqueles que têm carro hoje, quando olhem, imaginem daqui a 5 anos se ele vai poder... Aquilo que ele levava hoje 30 minutos, ele vai levar 40, 50 e vai embora. Só que quem está no ônibus vai levar mais ainda. E o que acontece? Todos perdem. O que a gente defende? É que, na realidade, todos têm de ganhar. O automóvel tem de estar integrado a esse novo sistema, com uma política de estacionamento. As bicicletas, as calçadas têm de ser investidas. O transporte público tem de ser estrutural. Quer dizer, tudo isso a gente sabe há muitos anos. Só que essa outra política dizia, não, não é isso que a gente quer. A gente quer é que cada um tenha seu carro. E, no futuro, o Cristóvão Bach aqui até dizia uma frase que eu guardei muito na época em que eu era secretário dele, que ele dizia, se todos em Brasília tiverem automóvel, ninguém tem automóvel. Exato. Isso se tornaria impossível se deslocar. Se deslocar. Na cidade mais fluida do país. Perfeito. Para deixar bem claro isso. A cidade que foi planejada para o automóvel, essa cidade que foi planejada para o automóvel, hoje já tem congestionamento. Ela viabiliza a própria utilização desse automóvel. Muito bem. Bom, vamos continuar o nosso debate no próximo bloco. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Panorama em Pé está de volta com o tema da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A nova lei exige que os municípios com população acima de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana. Antes, essa obrigação era apenas para os municípios com mais de 500 mil habitantes. Bom, Ernesto, que tipo de impacto essa decisão pode tomar? Esses municípios menores, eles estão preparados para elaborar esses planos de mobilidade? Bom, na verdade, você tem dois lados aí nessa questão. Tem um lado, uma preocupação, na verdade, um lado que pode ser negativo, que é um pouco do que aconteceu com o Estatuto das Cidades, que obrigou os municípios acima de 20 mil terem planos diretores de desenvolvimento urbano e que, na verdade, o que houve foi uma correria pelas consultorias para elaborar planos diretores que muitas vezes não eram muito adequados, muitas vezes não tiveram de fato a participação popular que deveriam ter tido, e muitas vezes os planos foram muito homogeneizados, foram feitos a toque de caixa e tal, nem sempre apropriados pela população de cada um dos municípios. A gente tem uma preocupação de que isso possa acontecer também no caso de mobilidade urbana, porque se para um plano diretor de desenvolvimento urbano já te exige técnicos profissionais especializados na área, mais especializado ainda para tratar simplesmente da dimensão de mobilidade urbana dentro de todas as dimensões do desenvolvimento urbano. Então, essa é uma preocupação que nós temos, a intenção é boa, não deixar simplesmente municípios acima de 500 mil terem planos de mobilidade urbana, mas tem essa preocupação. O lado bom é que você traz à tona essa questão da mobilidade urbana para municípios menores. Se, de fato, a população abraçar essa causa, nós acreditamos que vai ser um movimento muito bom, muito interessante nas cidades, que vai poder ajudar a melhorar o desenvolvimento dessas cidades. Agora, evidentemente que tem que ser dada atenção aos aspectos específicos específicos de cada porte de município, de cada característica de município. É bom. Outro ponto interessante, Nazareno, em relação a essa participação da população no cumprimento da lei, é o fato de que o Código de Defesa do Consumidor também vai poder ser aplicado para essa nova lei de mobilidade urbana. Questões como, por exemplo, a presença do itinerário e do horário daquele ônibus, daquele veículo, vão ter que estar ali disponíveis para o cidadão e o cidadão vai poder reclamar. Isso também é considerado um grande avanço. Se só me permite completar um pouco o que ele colocou, que eu acho importante. Eu acompanhei a questão dos planos diretores, via o Conselho das Cidades. E a minha avaliação é o seguinte. É uma urgência do governo federal, e aí eu acho que cabe ao Ministério da Cidade, com o apoio do IPEA, ou o que seja, no sentido de capacitação dos municípios. Quer dizer, existem três anos para fazer esses planos. Esses planos são perfeitamente viáveis se fazer em seis, oito meses. Então, você tem dois anos de capacitação. Então, os municípios, se houver uma agilidade do governo, ele rapidamente se estruturar. Nós temos a nossa associação que já fez vários cursos de capacitação. Quer dizer, existe já uma experiência acumulada no setor. Há como se preparar. Há como se preparar para isso. Já há um sistema de informações que a gente tem desenvolvido, que também vai ajudar. Quer dizer, eu acho que a gente pode aprender com a do plano diretor, mas aí a gente vai precisar de uma ação forte do governo. Com relação à segunda pergunta, sobre a questão dos direitos, eu acho que isso aí é uma das grandes conquistas da lei. Porque ela vai, ela coloca, em primeiro lugar, vários instrumentos de formar espaço democrático e controle social. Esses espaços democráticos, eles são um passo além, anterior quase a esse, que começa a discutir os investimentos, como é que vai ser implantado esses princípios da lei e etc. Com relação ao itinerário, minha tese, há muitos anos atrás, foi sobre lutas populares. Era uma das grandes reivindicações da lei, por um itinerário. Uma coisa mais simples, por um itinerário e por um horário, você entende? Porque é o turista que chega, o brasileiro, o estrangeiro, o próprio cidadão, né? Não, eu vou mudar de casa, qualquer coisa. Então, isso é uma coisa, e hoje nós temos um avanço fantástico que vem, e eu acho que vai ser generalizado em grande parte das cidades, que é o GPS. Quer dizer, nós já temos em Goiânia, que é o seguinte, a pessoa chega no ponto de onde digita no seu celular, sabe em quantos minutos ele vai vir. O caso desses corredores que a gente chama de BRT, corredores exclusivos, modernos, onde a pessoa entra, ela está lá, daqui a cinco minutos vai vir aquela linha, certo? Quer dizer, isso é uma mudança de qualidade gigantesca. Eu brinco e falo sempre. Uma coisa é você esperar cinco minutos num pitoquinho debaixo da chuva e do sol. Outra coisa é você ter uma coberta. Outra coisa é você ter um espaço fechado e climatizado. Aqueles mesmos cinco minutos são absolutamente diferentes. Exato, é outra coisa. Então, e outra, aqueles cinco minutos, você ficando lá, não sabendo se ele é cinco ou ele é quarenta, ele já fica muito maior ainda. Com certeza. Então, isso eu acho que são coisas aparentemente corriqueiras, mas que vai mudar a qualidade para o cotidiano, porque o cara faz isso todos os dias. Essa é a grande mudança nisso e essa exigência nós vamos ter de brigar para que ela não fique no papel. Ernesto, não está muito bem explicado também ainda como é que vai ser esse financiamento, por exemplo, das viagens de estudantes e idosos. De onde vai sair esse dinheiro? Isso realmente ficou faltando nessa nova lei de imobilidade urbana? Na verdade, é um pouco do início da nossa conversa. Então, muitos desses pontos que são colocados na lei, eles já eram permitidos. A questão é que eles não tinham muito amparo legal, muitas vezes eram derrubados, interpretações da lei impediam que fossem aplicados. Então, essa questão da gratuidade, como a gente começou no início, o importante é que não fique, os usuários pagantes sejam obrigados a cobrir as gratuidades. Tem que haver as gratuidades? Tem que haver as gratuidades. A gratuidade do idoso, por exemplo, é um direito constitucional, ninguém discorda disso. A questão é que quem é que está pagando por isso? Pode ser pago por meio de subsídio do poder público. Nesse caso, os custos são distribuídos por toda a população, porque o poder público arrecada impostos e tributos em gerais de todos, e aí inclui os mais ricos, as faixas de renda maiores, e não fica apenas a cargo de quem está andando de ônibus ou de metrô e tal, que está pagando a tarifa integral, exatamente. Então, isso dilui o custo para todo mundo e torna esse tributo mais redistributivo, porque você não faz com que quem pague sejam os que estão em faixas menores. Todos pagam para poder compensar esses custos. Por um serviço público de fato. Sim, um serviço público que é para todos. Perfeito. Agora, Nazaré, na sua opinião, a partir dessa lei, a indústria automobilística no Brasil pode começar a sentir o impacto, começar a sentir uma resistência maior por parte da população, sofrer um impacto econômico maior ou ainda não? Eu acho que não, eu acho que a, veja bem, o automóvel, na minha avaliação, ele não é só um meio de deslocamento, ele é um predicado de cidadania. Uma família que tem um carro, ela não precisa ter o carro para usar todo dia. Ela precisa ter o carro para uma emergência, para umas férias, para um monte de coisa. Então, isso que eu acho que houve foi um grande avanço no campo social. As pessoas terem um direito adquirido. Outra coisa é como se deslocar. E isso que vai ter, que a lei coloca que tem que ser disciplinado. Quer dizer, eu vou usar, só que o carro, para usar, ele é uma coisa cara. Ele é cara porque você pode ser multado. Ele é caro porque você tem de ter um seguro. Manutenção. Ele é caro porque você vai levar um tempo, manutenção, você está falando, tempo de viagem. Então, o que a gente quer? A gente quer que esses custos deixem de ser subsidiados, como é pela sociedade, para eles serem pagos por aqueles. Para você ter uma ideia, há estudos na Europa que dizem que se nós fossemos cobrar todos os custos de acidente, de poluição, de tudo que o automóvel gera, os automóveis deveriam custar de 5 a 10 vezes o valor dele atual. Ou outra coisa diferente, que é você, ao invés de cobrar todos os impostos, faz como em Singapura, que você cobra o uso. Quer dizer, você tem um chipzinho, quando você sai, se você usa ele no horário de pico, ele é um taxímetro. Ele já registra aquilo. Se você deixar ele na garagem, você não gasta nada com o seu carro. Se você usar no fim de semana, você gasta um pouquinho. Se você usar à noite, é diferente. Entende? Quer dizer, o que vai ter de chegar é isso. O automóvel, o cara vai ter o seu carro, só que ele vai ter regras mais restritas para ele. Mas essas regras vão ser restritas se mexer ou não mexer. Porque se não fizerem nada, que essa lei coloca, o que a gente tem certeza é que as pessoas não vão andar de carro, não vão andar de ônibus. Quem sabe bicicleta e a pé. Você entende? Isso é o futuro da mobilidade do país. Porque não tem espaço, não tem recurso público que garanta essa quantidade de automóvel com tudo que ele exige, que é estacionamento, que é vias para sustentar. Bom, vamos torcer para que, de fato, saia do papel, né? Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa. Tchau. 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 Estamos de volta com o debate sobre a nova lei da mobilidade urbana. O contexto não cria nenhuma obrigatoriedade, mas estabelece algumas diretrizes. As cidades que não cumprirem as determinações serão penalizadas, com a suspensão dos repasses federais destinados às políticas de mobilidade urbana. Bom, Nazareno, a gente falava em tirar a lei do papel, né? Em colocá-la na prática. De que forma a sociedade pode fazer isso? Ela vai poder, de fato, pressionar prefeitos, vereadores? Como é que deve ser esse diálogo, a partir de agora, entre a sociedade e as autoridades para que a lei seja, de fato, colocada em prática? Olha, em primeiro lugar, eu penso que, se o governo aprovou essa lei e colocou, ele tem uma responsabilidade grande da divulgação dela. Ele. Agora, nós da sociedade civil também estamos muito preocupados em fazer isso. Então, eu represento aqui a NTP em Brasília e coordeno uma articulação chamada Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte. A nossa, uma das ideias que nós estamos discutindo é que nós façamos uma grande campanha nacional, campanha publicitária mesmo, para que a população se apropie desses seus direitos, conheça. E, de outro lado, uma capacitação, vai ter a capacitação do governo falando tal, mas vai ter a nossa, onde a gente vai para dentro do movimento social. Eu também faço parte do Fórum da Reforma Urbana, que reúne os movimentos sociais e as ONGs que lutam pela reforma urbana. Então, a ideia é que a gente monte alguns minicursos, algumas coisas, que a pessoa se apropie disso. A gente difunda isso nas bases da sociedade para que ela possa ir para dentro. O outro apoio que nós esperamos, que eu acho que ainda vamos ter de fazer um esforço grande, é da própria mídia. Eu acho que se a mídia abraçar isso, como está, uma abraçou aqui em Brasília, por exemplo, o programa de Paz no Trânsito, reduzir em 50% do número de mortes. Se ela abraçar isso, como o que eu chamo de mídia cidadã, nós vamos ter um avanço grande. Porque, e a outra, e finalmente eu acho que a Frente Nacional de Prefeitos, ela lutou por essa lei desde o primeiro momento. O Fórum Nacional de Secretários, representam secretários também. Então, nós temos as instituições, assim como uma responsabilidade quase política, social, dizer, pô, não dá agora. Aquilo que eu defendia o tempo inteiro, agora que ela saiu, eu digo, não, vamos fazer com mais outras, para o inglês ver, que a gente gosta de usar esse termo. Isso, isso, muito bem. Bom, Ernesto, um dos pontos também que não foram bem explorados, abordados na lei, é a questão das cidades que têm patrimônio histórico. Por que que isso acabou sendo deixado de lado? É mais complexo, é mais difícil realmente tratar dessa questão? Bom, na verdade, isso é um aspecto, isso é algo mais específico, de característica de algumas cidades, que nós acreditamos que era importante que tivesse na lei, mas não estando como é que pode ser trabalhado. Os instrumentos que são previstos na lei, eles podem ser utilizados, vários daqueles instrumentos, para atender às especificidades dos centros históricos. Então, você tem toda a parte de regulação de estacionamento, de restrição de acesso de veículos, de cobrança de pedágio urbano. Você tem uma série de instrumentos que podem ser utilizados para evitar que se prejudique o patrimônio, tanto histórico, cultural, quanto também prejudique o próprio patrimônio, o patrimônio, digamos assim, geral da cidade. Porque esses imóveis, esse patrimônio, ele é mais, digamos assim, mais frágil do ponto de vista das estruturas. Isso, preservação. De preservação. Então, você tem uma série de instrumentos que podem ser utilizados, ainda que não tenha sido feita uma referência direta a esse tipo de característica de alguns municípios. Perfeito. A Nazaré mudou também o esquema de remuneração pela prestação do serviço do transporte coletivo. Enfim, ele deixa de ser simplesmente por planilha de custo e agora vai para a licitação mesmo. O que muda com essa alteração aí da nova lei? Olha, a lei também, ela especifica o que eles chamam de tarifa de remuneração e a tarifa mesmo que é cobrada do usuário. Certo. É dizer, o que coloca é que o Estado pode definir a sua política social em cima disso. Por exemplo, ele pode licitar e dizer que, olha, os custos da gratuidade vão ser assumidos por outras fontes ou pelo próprio coisa. Então, o empresário, a tarifa para o usuário é aquela, você vai tirar uns 20% de gratuidade e ela já vai ser uma tarifa para o usuário menor em 20%. Certo? É uma forma de você reduzir. Eles estão dizendo, a lei coloca através da licitação, certo? Mas isso não impede que se faça desde já. Hoje, por exemplo, nós já conhecemos isso de uma forma mais simples pelo metrô. Os metrôs ninguém discute que vai ter subsídio. Ninguém. O metrô mais carregado do mundo é o de São Paulo e, mesmo de São Paulo, ele recebe a gratuidade do idoso e da pessoa portadora de deficiência, que é o Estado. Você veja só, para manter a operação, não estou falando de investimento, investimento é fora. Então, o que o usuário paga hoje, no caso do transporte público regular, que a maior parte é de ônibus, ele paga não só isso, como ele paga a reposição do capital todo, no caso dos ônibus. Então, cada ônibus que você coloca, depois de sete anos ou dez anos, depende da coisa, o usuário paga o novo. Então, o que a gente está querendo é tirar o que a gente fala lá no MDT, que é justiça social, que é fazer com que as gratuidades não fiquem a cargo do usuário, e justiça tributária, que a gente tem um tratamento tributário diferenciado. Só para a gente ver, o usuário paga 50% do valor da tarifa para pagar tributos e para pagar gratuidades. Nessa lei, eles vão ser obrigados agora, toda vez que eles anunciarem a tarifa, dizendo, olha, estou pagando 20% para pagar para o idoso e tantos. Será que discriminar, então? Podem discriminar. E a gente gosta de falar sempre de idoso, portador de deficiência e estudante. Acontece, nós temos inúmeras outras que são policial militar, são carteiro. Carteiro nós perdemos agora, foi um dos cortes do governo. Carteiro e fiscais do trabalho. Como eles também cortaram, foi que nós estávamos proibindo que criasse alguma gratuidade para o usuário pagar. Esse foi outro veto, infelizmente, do governo, que até hoje eu não entendo qual era o... Por que o governo foi contrário a essa proposta? Por que retirou. Por que retirou. Mas, de qualquer jeito, nós estamos com um instrumento que, dependendo da vontade política, da disposição, seja dos municípios, dos estados, do governo federal, da gente ter uma tarifa justa no país. Perfeito. Nessa, para a gente concluir, essa lei não vai resolver todos os problemas de sustentabilidade nas cidades, né? Precisa ir além dela, então, não é isso? É, porque, na verdade, você tem um primeiro ponto que é, a gente está tratando só da dimensão de mobilidade urbana. Sustentabilidade das cidades envolve muitas outras dimensões, isso é um ponto. Um outro ponto, como a gente comentou no início, isso é apenas uma lei, então vai necessitar que a população abrace, vai necessitar que haja pressão da população, vai necessitar que haja vontade política, podem ser usados instituições que poderiam apoiar como Ministério Público, né? Ou seja, a cobrança, a lei pegar, como nós costumamos dizer, depende de uma série de fatores. Esse é um passo que foi necessário, é essencial, mas precisam acontecer outras coisas. Isso, perfeito. Bom, obrigado, então, ao Ernesto, obrigado também ao Nazareno pela presença aqui no Panorama IPEA, também a todos vocês que nos acompanharam. Confira esse estudo do IPEA sobre mobilidade urbana no nosso portal, é o www.ipea.gov.br. Até a próxima semana.